Gordura localizada, celulite, estria, ai que desespero Fernando! É, pra tratar de todos esses problemas, vem pra Evissa. Nós estamos comemorando a marca de mais de 25 mil procedimentos estéticos realizados. É muita experiência, é muita história pra contar, são muitos clientes satisfeitos e a gente quer que você também faça parte da história. Qualquer desses problemas que você falou, Priscila, nós estamos aqui pra te ajudar. Eu tenho certeza que nós vamos te ajudar a ficar com a autoestima lá em cima. Muito bem, tá? Agora, pega o telefone e liga qual que é, Fernando? 3227-2154, nós estamos no Campina Shopping, no piso do Popatempo. E se preferir, tem até o site também, né, Fernando? E vistaestetica.com.br Gente, vem acordar, tá bom? Do seu corpo, vem acordar do seu rosto. Enfim, são tantas coisas que as mulheres ficam preocupadas durante todos os dias, mas, ó, show estria, show celulite, vai embora tudo e venha a autoestima. Só que para isso, tem que tomar uma atitude, tem que ligar agora, em vista, tá? Tá esperando por você. O Fernando, junto com uma equipe de profissionais, espera. Venha!